e desde ontem nós estamos com o pastor rafael aqui conosco ele nos trouxe uma palavra do senhor nesta noite com certeza não será diferente até porque o nosso deus o deus das santas e sagradas escrituras é o deus que fala deus falou com tantos servos deus falou de tantas formas e de tantas maneiras mas o senhor jesus diz algo que eu quero chamar de atenção nesta noite as minhas ovelhas ouvem a minha voz elas me seguem porque reconhecem a minha voz nosso grande desafio é reconhecermos a voz de deus né reconhecer a voz de deus samuel ouviu a voz de deus mas não sabia que era deus deus falou mas ele não entendia que era deus porque ele ainda não conhecia o senhor então que nesta noite os nossos corações estejam voltados nesse sentido irmãos de ouvirmos a voz de deus e reconhecermos que é deus falando e colocarmos em prática aquilo que ele tem nos ensinado pastor afael por favor vamos orar no nome do senhor jesus irmãos coloque-se em pé novamente senhor aqui estamos no altar aqui estamos ó deus diante da tua rica poderosa e infalível palavra esta palavra que não é a palavra da igreja congregacional não é a palavra de igreja alguma mas é a palavra de deus é a palavra do senhor e porque é a palavra do senhor é uma palavra universal é uma palavra meu deus que serve para todos os tempos em todas as épocas em todos os lugares e aqui nesta noite meu deus nós queremos te agradecer pela estado do pastor rafael conosco senhor queremos externar em público a satisfação de tê-lo conosco e tudo que te pedimos agora meu deus é que tu estejas usando da forma como tu queres usá-lo pois quando estamos no altar senhor sobre nós pesa uma grande responsabilidade a responsabilidade de falarmos aquilo que tu tens primeiro nos falado então nesta noite meu deus usa-o e que o teu santo e divino espírito tenha plena liberdade no nosso meio plena liberdade sobre as nossas vidas é assim que te oramos em cristo jesus amém aleluia cumprimento os irmãos com a graça e a paz do senhor jesus cristo amém satisfação por estar aqui como falei ontem e faço questão de repetir satisfação pelos irmãos que encontrei ontem pelos novos irmãos que aqui estão hoje que não estavam ontem mas principalmente satisfação de estar onde deus está porque onde se reúnem dois ou três dois ou três em nome de jesus ele ali está e ele está aqui aleluia bom como eu disse ontem depois de abrir este seminário com uma mensagem que poderia ser o título do livro dentro da igreja longe de deus chamada figueiras mortas eu disse que eu falaria hoje mais sobre o conteúdo específico do livro e farei isso no entanto como isso é uma mensagem farei isso dentro de um contexto que foi colocado pelo espírito santo em meu coração portanto eu gostaria que você abrisse a sua bíblia por favor se você não trouxe a bíblia preste atenção no que vai ser lido no primeiro livro de reis primeiro livro de reis capítulo de número dezoito primeiro livro de reis capítulo dezoito a partir do verso vinte se você achar e quiser em reverência a palavra do senhor se colocar de pé vamos ler diz assim primeiro reis dezoito vinte então enviou acabe mensageiros a todos os filhos de israel e ajuntou os profetas no monte carmelo então elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o senhor é deus seguiu se é baal seguiu porém o povo nada lhe respondeu então disse elias ao povo só eu fiquei dos profetas do senhor e os profetas de baal são quatrocentos e cinquenta homens deem-se nos pôs dois novilhos escolham eles para si um dos novilhos e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha para que não lhe metam fogo eu preparei eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo então invocai o nome do vosso deus e eu invocarei o nome do senhor e há de ser que o deus que responder por fogo esse é que é deus e todo o povo respondeu e disse é boa esta palavra disse elias aos profetas de baal escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro porque sois muitos e invocai o nome do vosso deus e não lhe metais fogo tomaram o novilho que lhes fora dado prepararam e invocaram o nome de baal desde a manhã até o meio dia dizendo a baal responde-nos porém não havia uma voz que respondesse e manquejando se movimentaram ao redor do altar que tinham feito ao meio dia elias zombava deles dizendo clamar em altas vozes porque ele é deus pode ser que esteja meditando ou atendendo necessidades ou de viagem ou a dormir e despertará e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas segundo seu costume até derramarem sangue passado o meio dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma então elias disse a todo povo chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele elias o nome do senhor depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de semente então armou a lenha dividiu o novilho em pedaços polo sobre a lenha e disse enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda fazei o segunda vez e o fizeram disse mais fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar ele também encheu de água o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta elias e disse ó senhor deus de abraão de isaque e de israel fique hoje sabido que tu és deus em israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas responde-me senhor responde-me para que este povo este povo saiba senhor que és tu e e que a ti fizeste retroceder o coração deles então caiu fogo do senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o senhor é deus o senhor é deus disse-lhe disse-lhes elias lança em mão dos profetas de baal que nenhum deles escape lançaram mão deles e elias os fez descer ao ribeiro de quizon e ali os matou o senhor no nome de jesus concordando com a oração que o teu servo pastor josafá e os teus filhos fizeram por mim apenas acrescento que a minha incapacidade está diante de ti para que o teu espírito senhor passe por cima de todas as imperfeições humanas que tenho e continuarei tendo enquanto ainda nesta terra estiver para que a tua palavra chegue a nós conforme o teu espírito quer e principalmente a cada coração em nome de jesus amém amém podemos nos assentar bom eu fiz questão de ler o texto todo embora a maioria dos irmãos deva conhecer a história para que nós tenhamos reavivada em nossa mente antes disso aqui acontecer acabe que governava israel que já não era mais um reino totalmente unificado como deixara davi dividido em reino do norte reino do sul judá ainda tinha alguns reis que vez por outra voltavam-se ao senhor reinando de jerusalém no entanto samaria foi de mal a pior e o pai de acabe já ia mal mas acabe conseguiu a proeza de pior que ele e se casou com uma mulher chamada jezabel e fez o que era mal aos olhos do senhor adorou a baal construiu postes ídolos abandonando o senhor então elias em resposta e amando de deus profetiza que cesse a chuva que pare a chuva que não chova até que ele profetizasse novamente e assim acontece então acabe e jezabel começam uma procura por elias deus já sabendo disso envia elias para perto de um ribeiro para ser alimentado por corvos para beber do ribeiro no entanto o ribeiro depois de um tempo secou porque não havia chuva saiu elias e foi ter como uma viúva que é uma outra história que nós conhecemos muito bem então não vou repeti-la aqui se você voltar aqui um dois capítulos no primeiro livro de reis você pode ler tudo isso estou falando para contextualizar então quando elias saiu de estar com a viúva há um hiato de tempo de anos muito tempo depois anos sem chover o capítulo de número dezenove dezessete perdão não dezoito mesmo só que no verso 1 diz muito tempo depois vem a palavra do senhor a elias no terceiro ano dizendo vai e apresenta-te a acabe só que acabe e jezabel estavam procurando elias tinham tentado procurar encontrar elias de qualquer jeito estavam matando todos os profetas do senhor elias então vai apresentar-se a acabe e encontra um homem chamado obadias que temia o senhor e protegeu sendo os profetas do senhor guardando-os e alimentando-os a pão e água para que eles não fossem mortos por acabe e jezabel obadias reluta mas elias se eu disser obadias já sabendo que profeta era meio doido eu vou dizer que o senhor vai ver o rei depois deus te diz para ir embora você desaparece e aí eu que morro e elias não vive o senhor perante a face de quem estou que eu estarei aqui vai lá fala para acabe e assim foi feito então o que precede o que nós lemos é exatamente esse encontro o verso 17 do capítulo 18 detalhe esse encontro és tu o perturbador de israel disse acabe a ele respondeu elias eu não tenho perturbado a israel mas tu e a casa de teu pai porque deixaste os mandamentos do senhor e seguiste os baalins agora pois manda juntar a mim e todo israel no monte carmelo como também os 450 profetas de baal e os 400 profetas do poste ídolo ou de azera ou azera que comem da mesa de jezabel bom então nós temos aqui um povo inteiro do reino do norte a começar do seu rei no meio do caminho e cocheando entre dois senhores no caso o rei não estava nem cocheando entre dois senhores não estava relutando entre dois senhores ele estava mesmo do lado de baal mas uma nação que de alguma forma ainda trazia a tradição do deus de israel mas queria que o deus de israel se enquadrasse como mais um deus ao lado dos deuses semelhantes a baal que foi o principal a ser adorado neste tempo então um povo que tinha o nome do senhor israel israel o nome que deus deu a jacó pra dar o nome da nação que ele prometeu a abrão mas que não tinha mais o senhor em si que estava na terra prometida mas longe de deus portanto este é o contexto dentro da igreja e longe de deus na terra prometida do mesmo jeito árvores com folhas ontem hoje na terra prometida lá dentro da terra prometida gozando a promessa que o povo quando saiu do egito tanto esperava mais distantes do senhor e dentro desse contexto eu quero pedir a você que no lugar por exemplo no livro ali dentro da igreja longe de deus que você já deve ter visto a capa tem uma mão assim né e uma capa preta você pode tirar aquela mão ali colocar um altar em pedaços em ruínas destruído um altar deixado de lado porque assim estava israel uma nação que adorava os postes ídolos que levava baalins pequenos ídolos pra casa e havia vários altares do senhor pela terra Elias podemos ver aqui não construiu do zero o altar no monte carmelo ele reparou esse altar mas eles estavam abandonados e eu quero falar como eu disse ontem que faria sobre características de pessoas igrejas que tem altares em ruínas que estão dentro mas estão longe e aí eu vou entrar mais especificamente nos assuntos do livro você vai ver que eu vou falar algumas coisas a mais algumas eu vou repetir de uma outra forma outras não vai dar pra falar tanto porque em detalhes a escrita é muito melhor você vai ver no livro muito melhor mas as características de quem está com o seu altar em ruínas são as seguintes muitos desses que tem seu altar em ruínas longe do senhor embora estando na igreja ou pelo menos vindo na igreja ou pelo menos conhecendo o evangelho são pessoas criadas na igreja desde criança e eu falo isso por experiência ninguém me contou e nem li em lugar nenhum isso é experiência de anos pastoreando crescem na igreja se discipulam na igreja se acostumam na igreja mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Deus da igreja com o Cristo da igreja outra característica não todos são assim alguns de outro lado há muitas conversões a religião humana e quando eu digo religião eu uso o sentido da palavra socialmente falando porque religião religare nós sabemos que é Jesus é a religação do homem com Deus de Deus com o homem por iniciativa de Deus mas o sentido social da palavra religião todos nós conhecemos muitos se convertem a religião evangélica a religião de uma determinada denominação aos trazendo de forma mais simples aos costumes de determinada igreja se convertem ali ou pelo menos acreditam que se convertem porque ainda há muitos que acham que se converteram mas não sabem nem o que é evangelho foi muito bem falado aqui tem gente que prega anos e anos nas igrejas e não fala uma vez o que é o evangelho pastor Josafá orando aqui nos pregou o evangelho o que tem gente que não faz em horas horas fala 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 e não fala do evangelho nosso irmão ministrando louvor também então não conhecer o evangelho é um grande sinal de que talvez tenha havido uma conversão apenas a religião eu digo talvez porque eu não sou Deus não posso ser juiz de nada Deus é que sabe de todas as coisas meu dever é apenas alertar e isso leva algumas coisas acontecer e óbvio há pessoas que estão com os seus altares em ruínas ou meio abandonados ou quase ficando em ruínas só vai lá de vez em quando eles não abandonaram Deus de uma vez foram deixando aos pouquinhos e pegando baal deixando aos pouquinhos e pegando baal pra adorar pessoas que se converteram realmente mas deixam que o esfriamento venha deixam que as paixões do mundo sufoquem o amor ao evangelho e aí o altar acaba ficando em ruínas e isso vai gerar o que? pecados secretos não tem como não acontecer isso meu irmão ou o que eu gosto de chamar também de pecados de estimação são aqueles pecados que nós quando estamos longe de Deus todos nós não há um justo nenhum sequer se eu me distanciar de Deus eu vou fazer a mesma coisa não tem jeito todo ser humano vai que cometemos que ninguém sabe mas que nós sabemos e que tomamos cuidado pra mantê-los escondidos só que isso é um perigo porque o salmo 42 embora fale sobre tristeza ou até nos aponte algum sintoma de depressão humana ele também fala sobre um abismo chamar o outro abismo e mesmo que o contexto literal do salmo seja sobre tristeza angústia se retirarmos o abismo chamar o outro abismo o que ele quis dizer ali quanto mais triste eu fico mais chorar mais chorar eu choro e quanto mais angustiado eu fico mais angústia me vem ou seja quanto mais coisa ruim mais coisa ruim me aparece pra falar de uma forma mais simples então isso se aplica completamente também ao pecado quanto mais nós pecamos lutamos pra esconder esse pecado preste atenção são características de quem tem o seu altar em ruínas se esse é o seu caso você não vai sair daqui assim hoje a não ser que você queira se você quiser que isso mude você vai sair daqui hoje não é amanhã não é hoje diferente e um abismo chama outro abismo um pecado vai chamando outro isso é alimentado por um combustível terrível que para quem nunca se converteu chama-se homem natural todos nós antes de Cristo nos encontrar o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus as coisas do alto as coisas de cima ele não pode porque elas são discernidas espiritualmente então então quem não conhece a Cristo o combustível que leva esses pecados a encadearem-se em um abismo chamando o outro um abismo chamando o outro chama-se homem natural o inimigo é você o inimigo sou eu e para quem é cristão também porque quando se afasta quando começa a entrar pecar todo mundo peca meu querido minha querida eu peco você todo mundo vai pecar não tem jeito a questão é que o pecado para o cristão tem que ser cada vez mais um tropeço um acidente de percurso e nós vamos caminhando sendo transformados a imagem de Jesus e o pecado vai se tornando mais escasso mais acidente de percurso e nunca um costume principalmente um costume que eu tomo cuidado para tornar secreto e caio em um encadeamento de abismos onde um chama a outro e o combustível de quem se converteu mas caiu nessa situação de ter seu altar em ruínas ele é o velho homem é a velha criatura que dentro de nós luta chamada por Paulo como a carne luta luta para voltar a assumir o controle da nossa vida se nós não alimentarmos o espírito com a palavra de Deus não estivermos sempre em oração diante do Senhor não alimentarmos mais o nosso espírito que a nossa carne nós ficamos raquíticos espirituais e a carne fica mais forte é aí que naquela hora de resistir ao pecado não se consegue é aí que naquela hora de dizer não não se consegue por quê? porque não se alimentou e o espírito está fraco e o espírito fraco perde para a carne forte esse é o velho homem esse é o combustível também do cristão que vai se distanciando que vai deixando o seu altar ficar apenas com cinzas sendo levadas pelo vento e sem fogo inclusive sobre esses dois inimigos eu falarei mais amanhã amanhã eu vou falar sobre inimigos provavelmente à noite e quando eu falar sobre inimigos eu vou detalhar um pouco mais sobre esses inimigos que enfrentamos mas eu precisava falar aqui nas características e aí naturalmente se não já do início quando apenas houve uma conversão uma religião mas como consequência certamente de todo de todas essas características acontece uma inversão Jesus disse que a lei e os profetas estavam basicamente resumidas entre aspas é claro resumidas em fazer o quê? em quais mandamentos? amar a Deus de todo teu coração de todo teu entendimento de toda tua alma e semelhante a este manda esse é o maior mas semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo apesar de ser semelhante e não menos importante o segundo não pode vir antes do primeiro eu amo a Deus e de forma semelhante e não menos importante esse amor a Deus é traduzido no próximo até porque Deus escolheu ser amado no próximo se não amamos Deus no próximo é difícil dizermos que amamos Deus ao qual não vemos um Deus ao qual não vemos ou Deus ao qual não vemos então a cruz inclusive é usada como um símbolo disso ela é vertical com a madeira maior e horizontal com a madeira menor vertical relacionamento com Deus esperar de Deus falar com Deus estar em Deus mas junto ali não tem como separar o corpo de Jesus que morreu por nós e que nós também participamos desse corpo que estamos crucificados com ele por isso ressuscitamos com ele não dá pra separar o meio do corpo de Jesus horizontal dos braços o meio do corpo de Jesus vertical dos braços na horizontal portanto não se pode fazer separado mas é primeiro com Deus Cristo é o cabeça a cabeça de Cristo está ali acima na horizontal mas os braços na vertical perdão estou me confundindo os braços na horizontal que traduzem que vão mostrar ao mundo com o sinal principal do amor que foi o que Jesus nos deixou o que João nos ensina sobre se nos amarmos uns aos outros as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus só que há uma inversão em quem está deixando seu altar em ruínas ou já deixou primeiro pensa em relacionar-se humanamente escondendo os pecados mostrando como vimos ontem folhas bonitas obras bonitas e talvez convencer a Deus porque eu mostrei ao homem e não é assim que funciona e pior ainda quando essas pessoas ou talvez você já tenha se sentido assim eu preciso mudar eu preciso sentir talvez você tenha abandonado o primeiro amor e você não sente mais aquela chama e o seu altar vai ficando cada vez mais a brasinha apagada e você quer voltar e você quer ter de novo só que aí você vai procurar ajuda em coisas humanas antes de Deus e quero abrir um parênteses eu não estou dizendo que pessoas não são usadas por Deus que você não deve procurar um irmão muito pelo contrário você deve procurar os irmãos deve procurar o pastor mas você deve esperar de Deus porque só quem pode transformar é Deus ele pode usar pessoas como espero que ele esteja humildemente me usando aqui hoje como certamente usa o pastor Josafá usa os irmãos na igreja pra ajudar uns aos outros pra animar uns aos outros pra levar o evangelho pra consolar uns aos outros no entanto sempre a operação é de Deus se invertermos isso começamos a procurar em livros de autoajuda em louvores e não sei o que eu vou botar um louvor aqui pra ver se eu me animo mas sabe aquela questão de humanamente eu vou me emocionar com louvor mas eu não estou esperando uma atuação do alto na minha vida é um problema e é sinal de um altar se não já largado às cinzas mas ficando assim isso leva a outra característica que é quase automática outras características quase automáticas primeiro hipocrisia porque se eu escondo pecados e se esses pecados vão sendo encadeados em um abismo que chama outro eu tenho que falar uma coisa e ser outra demonstrar uma coisa e ser outra o que puxa a dissimulação eu preciso fingir ser o que eu não sou o que puxa o egoísmo porque quando agimos assim pecamos muitas vezes fazemos coisas que fazem mal só a nós mas na maioria das vezes as coisas que fazemos atingem o outro alguém que amamos na nossa família na nossa igreja nossos amigos nossos irmãos e nós não estamos nem aí pra isso fazemos o que queremos porque temos vontade só pensamos em nós e não não pensamos no mal que se faz ao outro e aí quando menos esperamos estamos egoístas hipócritas simuladores sem nem saber como é que chegamos nessa situação e aí acontece uma coisa também experiência minha não verdade absoluta não estou dizendo que sempre acontece com todo mundo assim deixei bem claro no livro escrevendo lá que eu não pretendo ser o dono da verdade e fazendo um tratado de todos que estão dentro da igreja longe de Deus não mas na maioria das vezes é isso que acontece a situação é essa mas a pessoa continua indo na igreja continua frequentando os cultos talvez continua trabalhando no ministério e ninguém descobre e continua e passa o tempo e ninguém descobre e aí depois disso é como se olhasse pro céu e conversando com pessoas que eu já ajudei depois delas terem terem o seu altar novamente cheio de fogo eu perguntei a elas pra escrever o livro como você se sentia? o que que acontecia? e elas disseram exatamente isso a gente vai fazendo e vê que ninguém descobre e aí depois a gente olha pro alto assim ó não cai um raio na cabeça Deus não fez nada então parece que tá tudo bem que as coisas vão continuar assim que não há problema nenhum de continuar assim e aí cria-se quase que um mundo paralelo na mente por que um mundo paralelo? porque pra lidar com hipocrisia simulação egoísmo com pessoas que amamos e convivemos sem enlouquecer é difícil porque é uma coisa complicada então cria-se aquele mundo paralelo na própria mente no próprio coração que é terrível e aí gera-se uma confiança maligna certamente não vinda de satanás porque a culpa do pecado é do homem não do satanás mas certamente também potencializada por satanás que vê essa situação e sem dúvida alguma usa e tenta aprofundar ainda mais o distanciamento de Deus e aí vem essa confiança de que vai continuar assim de que talvez Deus esteja satisfeito comigo que eu sou pecador mesmo aquela história de que eu vou pedir perdão depois aí Deus me perdoa aí depois eu vou quem sabe no culto de ceia eu peço perdão e ele me perdoa e até hoje ele me perdoa então ele vai continuar me perdoando e aí daqui a pouco eu já peco pensando bom daqui a pouco eu vou pedir perdão ou então eu já peco pensando bom o culto de ceia falta duas semanas então até o culto de ceia eu vou pecando aqui depois eu me acerto lá parece brincadeira irmãos mas já ouvi isso de muita gente e essa confiança gera o que confiança gera ação ousada se eu estou confiante eu tomo atitudes ousadas e aí talvez as pessoas alguns pecados que pra elas eram demais não com isso aqui eu não me envolvo aquilo ali eu não faço até aqui eu fui mas chega nesse ponto a confiança faz a pessoa dar o passo pra um lugar onde ela nem imaginou que estaria fazendo coisas absurdas estão percebendo o encadeamento e aí olham-se no espelho eu não sei eu tenho certeza que tem gente aqui que já se sentiu assim não sei quem olha-se no espelho e não se conhece mais nossa quem eu sou no que eu me tornei como eu fiquei assim e principalmente se você já teve um encontro genuíno com Cristo você se lembra daquele primeiro amor e chega na igreja talvez não precise ter um espelho físico na sua frente mas na hora de um louvor na hora da palavra na hora de tentar orar e não conseguir meu Deus como eu fiquei assim Senhor só que não conseguem sair porque muitas vezes tentam a saída na horizontal quando ela está na vertical eu conto uma história sobre um programa que eu vi na Discovery algum tempo atrás alguns anos atrás sobre porcos na cama é muito interessante você ler no livro você vai ver que basicamente eu dou mais detalhes mas basicamente era uma senhora que tinha um problema psicológico que criava porcos e os porcos ficavam na cama dela todos sujos de lama de fezes e aí vai uma psicóloga com a apresentadora do programa para falar tentar ajudar aquela pessoa e aquela senhora não via problema na situação e a psicóloga perguntava mas a senhora não está vendo não é perigoso isso aqui e ela olhava não mas é o fulano e dava o nome do porquinho lá e ela não enxergava aquela situação como terrível como ruim como absurda e é isso que acontece e fica se alternando não me conheço não me conheço com não estou vendo nada de mal e aí o altar vira cinza levada pelo vento de vez e aí as coisas não acontecem só com folhas como nós vimos ontem meu irmão minha irmã nessas características eu falei muito do que você vai ler do início até o capítulo 5 do livro e elas se encaixam nesse texto porque Acabe e Israel estão enquadrados se não em tudo mas em 90 95% das coisas que eu falei aqui era Israel era o rei de Israel levava o nome do Senhor no próprio nome da nação mas caiu em tudo isso aqui e estava perseguindo um profeta do Senhor eu não sei quantos estão aqui hoje primeiro que nunca se entregaram verdadeiramente a Cristo o evangelho foi pregado aqui em uma oração na ministração e eu vou me permitir em dois minutos falar a você novamente todo homem é pecador ninguém salva a si mesmo ninguém por melhor pessoa que seja pode escapar da condenação do próprio Deus e quando somos salvos não somos salvos do diabo somos salvos de Deus porque quem executará a ira no fim será Deus porque ele é Senhor Todo-Poderoso portanto sem esperança sem Deus no mundo sem buscar ou sem nada que pudéssemos fazer para evitar esse fim terrível ele tomou a atitude de enviar o seu filho e ele morreu e ele tomou sobre si os pecados daqueles que creem nele ele tomou sobre si os seus pecados para que você hoje possa sair dessa situação se você não se converteu se você nunca de verdade disse Senhor eu confio em ti para a salvação eu não confio em mim não confio nas minhas obras eu confio na substituição feita na cruz eu confio na redenção feita na cruz na ressurreição eu confio eu confio eu confio em ti hoje será o dia não deixa para amanhã mas você também que está aqui hoje e que se sente em tudo isso aqui toda essa situação já aconteceu com você só tem um altar com pedras cheias de cinzas destruído quebrado com talvez nem cinzas restem mais o vento já levou tudo ou talvez você ainda tem alguma brasa mas não consegue mais ser nem perto do que já foi talvez você esteja começando a deixar as brasas apagarem não importa em qual estágio você só sai desse jeito daqui hoje se você quiser porque se você ao contrário disso quiser mudança não sou eu que garanto nada não é a minha oração que é poderosa para nada nem de ninguém aqui é a escritura que te garante aqueles que vão a Jesus ele não lança fora e ponto hoje agora e a partir de agora eu quero falar com você que eu tenho certeza que está entendendo essa mensagem guardando-a no coração para vigiar e não chegar nessa situação pastor graças a Deus e você sabe que não é mérito seu se você está com fogo a seu você sabe que não é mérito seu eu sei que não é mérito meu é mérito de Cristo e a gente vigia para que não caia não pare de interceder para que o Senhor transforme esses altares apagados e se apagando hoje aqui primeiro o que tem que ser feito é a restauração do altar como vemos no verso 30 o altar que está quebrado precisa ser restaurado as pedras precisam ser colocadas e toda edificação precisa ser feita sobre a rocha que é Cristo que é a palavra de Deus não adianta querer restaurar o altar sobre movimento sobre avivamento mesmo que sejam de Deus sobre oração não adianta se tudo isso não for conforme as escrituras porque qualquer fundação tem que estar alicerçada na rocha senão esse altar desmorona então depois só depois que você crê na palavra e segundo a palavra você vem a Deus e restaura o altar no teu coração porque hoje aquilo era uma sombra o antigo testamento tem sombras do que foi cumprido em Cristo aquele altar de pedra era apenas uma sombra hoje o altar está no meu e no seu coração portanto você tem que restaurá-lo baseá-lo colocar as pedras nele conforme a palavra de Deus isso é restaurá-lo é crer na palavra é agir conforme quem crê na palavra e é confiar que Deus vai lhe transformar segundo a palavra não é você que tem que sair daqui não mas agora vai agora eu mudo agora eu não faço mais isso agora eu eu não tem eu vai fazer tudo de novo e pior a única coisa que eu vai fazer é senhor eu nada posso eu nada tenho eu estou aqui hoje eu preciso que o senhor me transforme porque até hoje com a minha força eu não consegui então eu confio em ti por favor senhor me ajuda me ajuda na minha falta de fé me ajuda contra esse pecado transforma o meu viver aí sim você verá a atuação de Deus lhe transformando e o vertical unir-se-á com o horizontal talvez eu seja um pedaço do horizontal pastor Josafá sempre aqui é o pedaço do horizontal sendo usado por Deus mas sempre vem do alto aleluia mas tem uma coisa quando Deus faz algo não há dúvida de que ele está fazendo tal coisa Elias quando foi orar ao senhor para que descesse o fogo e aqueles profetas de Baal estavam todos lá confiando no eu todos lá se retalhando e detalhe hein o milagre não começou pelo menos na minha visão desse texto quando Deus enviou o fogo do céu o milagre começou quando não aconteceu nada antes porque a gente sabe que Satanás faz prodígios de mentira e se aqueles homens fizeram aquilo e a história registra várias situações em que por mágica ou por uma atuação maligna aconteceram coisas estranhas como essa de um fogo aparecer do nada ficaram lá se retalhando é porque estavam acostumados a ter alguma resposta daquele ídolo que sabemos que não era do ídolo porque o ídolo é um pedaço de madeira era de um demônio mas Deus impediu a ação desse demônio portanto quero dizer em nome de Jesus se você chegou aqui e qualquer espírito maligno está tentando impedir que você mude que você tome essa decisão e que você se entregue nas mãos do senhor o mesmo Deus que impediu Baal e o demônio que estava por trás dele de se manifestar está aqui hoje e demônio nenhum e pra isso não precisa acontecer nada não precisa gritar não precisa manifestar nada apenas debaixo da palavra do senhor demônio nenhum em nome de Jesus pode deter a palavra do senhor na sua vida nenhum nem o inferno inteiro porque quando Deus diz não é não e hoje para a atuação do mal e se você quiser para a atuação da dominação no pecado da sua vida ele também vai dizer não acabou hoje mas eu dizia que não há dúvidas sobre o que Deus faz então Elias manda pegar água lembra da história que eu contei aqui no início o que foi que despertou a ira de Acabe e de Isabel para ir atrás de Elias parou a chuva a água estava escassa a ponto de Obadias e Acabe saírem divididos para tentar achar alguma coisa para os animais não morrerem se você ler o texto anteriormente você vai ver e aí Elias pede três cântaros de água isso simboliza o que simboliza que nós temos que entregar tudo no coração tá irmão dentro aqui de nós entregar o mais valioso e não importa o que seja porque certamente a água era muito valiosa num lugar em que não chovia há mais de três anos e que os animais estavam morrendo e as pessoas começariam a morrer então a primeira coisa que acontece muitas vezes é vir o pensamento na mente de que mas se eu tiver se eu for se eu tomar essa decisão hoje eu vou ter que abrir mão daquilo eu vou ter que entregar aquilo e eu falei antes confie que o Senhor te transformará mas é preciso que você tome a atitude dizer Senhor eu me arrependo eu deixo os meus pecados hoje aqui e daqui pra frente eu conto com a tua ajuda pra me manter livre deles e pra me transformar mais a tua imagem mas não importa Deus vai te pedir água vai vai te pedir muitas vezes o que você gosta que a sua mente e o seu coração esteja talvez se revirando dentro de você aí o homem natural o velho homem tá gritando vamos sair daqui não escuta esse maluco carioca não porque não quer abrir mão dos cântaros de água que lhe dão prazer na carne seja em que área for mas é preciso derramar essa água diante do Senhor e eu disse que Deus faz coisas não há dúvidas de que é ele que fez porque Elias molhou em volta do altar molhou em cima do altar molhou no rego do altar molhou a chave molhou as pedras molhou tudo e se Baal não mandou fogo com tudo seco Deus enviou fogo do céu em resposta a Elias aleluia o Senhor enviou fogo do céu em resposta a Elias que lambeu lenha lambeu pedra lambeu sacrifício queimou tudo tudo que tinha ali quando Deus quando Deus age todos verão que Deus está agindo na sua vida eu não estou dizendo que você vai sair daqui e virar outra pessoa vai virar um santo de um dia pra noite não mas eu estou dizendo que um brilho diferente no seu olho vai haver eu estou dizendo que uma chama diferente em seu coração vai arder porque quando o Senhor age ninguém pode impedir e é claro é manifesto e ninguém pode contestar Deus não é Deus de confusão Deus é Deus Deus é Deus de verdade é Deus de luz é Deus que age e a sua vida reflete esse agir para a glória do nome dele aleluia aleluia tudo isso meu irmão minha irmã ele me amou ele te amou incomensuravelmente indescritivelmente mas o centro de tudo não é você não sou eu tudo isso é para a glória dele nunca se esqueça disso para a glória dele sempre para a glória dele bom eu falei o que o Senhor pôs em meu coração eu tentei ao máximo que pude deixar o Espírito Santo falar o que queria daqui para frente ainda mais eu não posso fazer nada porque ser convencido por emoção não vai adiantar nada vai continuar tudo a mesma coisa agora eu tenho certeza que Deus está fazendo barulho de carvão usando uma metáfora barulho de lenha nova no coração de pessoas aqui e dentro de você essa metáfora está acontecendo e algo está se revirando aí se ele está fazendo isso é porque ele está lhe chamando e se ele está lhe chamando eu diga sim hoje porque você não sabe se é amanhã e em nome de Jesus eu quero falar com você igreja do Senhor e graça a Deus não está nessa situação Elias depois disso entrou em um período difícil da sua vida e disse Senhor mataram os teus profetas destruíram os teus altares e não sobrou ninguém só sobrou eu mas Deus disse para ele não Elias eu tenho sete mil aí que não se dobraram a Baal então se você é um desses sete mil interceda comece a orar agora para que o Senhor em nome de Jesus haja no coração de quem está precisando eu convido a você se quiser e puder todos nós se você puder e quiser é claro a se colocar de pé nós vamos cantar uma canção se você não conhecê-la você pode ouvir a letra de início depois eu vou fazer alguns convites sete mil você está me entendendo você que é sete mil ore junto comigo me ajude oremos juntos em concordância em nome de Jesus vem restaurar o teu altar diante do meu Deus eu vou me quebrantar e permitir o teu agir sem ti eu nada sou eu quero renascer vem vem responder com fogo vem recolher meu choro vem receber toda a minha humilhação ó Pai vem com poder de novo erguer o meu altar vem com poder vem com poder de novo verguer o meu altar em nome de Jesus primeiro se você chegou aqui hoje convidado visitando eu não sei mas você nunca entregou a sua vida de verdade pra Jesus pra confiar nele pra salvação é hoje é agora ele tá lhe chamando o amor de Deus está estendendo diante de você a graça salvadora de Cristo Jesus que morreu por você e que transformará a tua vida não deixe pra amanhã porque ele está lhe chamando hoje você em segundo lugar que sentiu o seu altar já apagado apagou não tem mais nem lenha só tem cinza um dia teve mas não tem mais virou religião virou um encontro social ir à igreja em nome de Jesus ouça o barulho de lenha no seu coração em nome de Jesus ouça o barulho de lenha no seu coração oh Espírito Santo só tu podes fazer essa obra Espírito de Deus só tu podes em terceiro lugar você que ainda tem chama mas fraca ou talvez não tenha mais chama mas só tem algumas brasas só sobrou o final e você está quase indo embora você está quase indo lá na casa do pai pedir a herança pra ele talvez já tenha pedido esteja no meio do caminho pra ir embora em nome de Jesus sinta um vento do céu soprando oxigênio nessas brasas e Deus enviando madeira nova pro seu coração transformação em nome de Jesus você quer sete mil não pare de orar por favor vamos amar nossos irmãos vamos amar cada um e pedir ao Senhor que haja transformação em nome de Jesus se você ou quer entregar a sua vida pra Cristo ou está afastado dele quer voltar hoje confiando nele dessa vez e não mais no seu braço na sua capacidade ou se você está sentindo o seu primeiro amor ir embora você ainda ama o Senhor você ainda ora ainda canta ainda lê a palavra mas não é mais como antes em nome de Jesus não deixa nada de segurar no seu lugar sai daí e vem até aqui a frente pra que nós oremos juntos em nome de Jesus vem restaurar o meu altar diante do meu Deus eu vou me quebrantar e permitir o teu agir sem ti eu nada sou eu quero renascer vem responder com fogo vem recolher meu choro vem receber toda minha humilhação ó Pai vem com poder de novo erguer o meu altar em nome de Jesus como eu disse antes pra qualquer influência maligna é não em nome de Jesus e ponto final não deixa nada de segurar aí não talvez seja o jarro os jarros de água talvez seja a água que esteja se segurando aí mas eu vou ter que entregar isso de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma em nome de Jesus enquanto eu estiver orando ainda é tempo Pai em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos junto com os teus filhos concordando com eles em oração cada uma dessas pessoas que aqui à frente vieram Pai em nome de Jesus seja pra te receber como Senhor e Salvador pra receberem depois o acompanhamento pastoral seja Senhor pra voltarem pros teus caminhos voltarem pra tua presença saírem Senhor de onde foram embora como aquele filho pródigo foi e voltarem pra casa do Pai onde há festa onde há celebração e aquele Senhor que estão aqui Pai mas que estão perdendo o seu fogo e vieram aqui hoje porque sentiram essa lenha sentiram a lenha nos seus corações em nome de Jesus ó Pai só tu pode responder com fogo tu és o mesmo Deus de ontem de hoje e de eternamente o mesmo Deus que respondeu Elias com uma chama física pode responder hoje com uma chama espiritual e incendiar os corações desses que vieram aqui pra confiar em ti Senhor e só em ti pra glória do teu nome ó Deus enche de novo Pai enche de novo e aqueles que estão Senhor como eu sentindo este fogo no coração porque só por tua misericórdia andamos contigo e não sentimos ele apagar Pai precisamos também sempre do teu renovo livra-nos Senhor livra-nos Senhor de cair afasta-nos Senhor desse caminho ruim de termos esse fogo apagando pelo contrário renova-nos Senhor renova a nossa mente o nosso coração renova o nosso amor por ti Senhor renova a chama no nosso coração responde com fogo sobre essa igreja hoje Senhor porque os teus filhos clamam por ti em nome de Jesus oh Deus tu és o Deus da igreja e aqui estamos os teus filhos diante de ti pai muito obrigado que haja Senhor sinal claro de que o Senhor agiu em cada uma dessas pessoas que aqui veio e das que ficaram no seu lugar porque já tinham o seu fogo queimando que seja claro o teu agir que o brilho no olhar seja um brilho inflamado pela tua chama em nome de Jesus Cristo o nosso Senhor e aquele Senhor que aqui estão que não tomaram essa decisão mas que precisam porque eu sei que há mais gente traz eles aqui amanhã Senhor ou talvez use essa palavra durante a noite tira o sono deles Senhor se for preciso tira o sono se for preciso mas Senhor por amor a eles alcança-os da glória do teu nome e traz-os aqui traz-os todos nós aqui de volta amanhã Senhor pra glorificarmos o teu nome aleluia e nós te adoramos por isso em nome de Jesus Cristo aleluia eu quero pedir em primeiro lugar que quando os irmãos e as irmãs voltarem pros seus lugares não sentem sem um abraço de alguém da igreja amém e em segundo lugar que nós aplaudamos ao Senhor nosso Deus que é digno e o único digno de toda honra toda glória todo louvor toda adoração glória só a ele eternamente amém amém pode se sentar aleluia vocês que conhecem os irmãos as irmãs que vieram até aqui certamente lhes abraçarão e lhes apoiarão em tudo em tudo que precisarem pra seguirem firmes nessa caminhada com a ajuda do Senhor amém glória a Deus bom é pra finalizar já finalizei a mensagem repetir o que eu falei ontem até porque tem pessoas que não estavam aqui nosso ministério chama-se reconstruindo os muros do evangelho qualquer lugar que você procurar qualquer rede social muros do evangelho você vai nos achar fazemos um trabalho em reconstruir a pregação do evangelho genuíno de Cristo que tem poder de Deus tem o fogo de Deus mas tem escritura tem que ser fundamentado na palavra e não em coisas que se acham mirabolantes e esse ministério é separado da nossa congregação local esse ministério é totalmente sustentado pela venda dos nossos livros dos meus livros eu sou escritor tenho dois livros escritos que eu os trouxe hoje aqui inclusive um deles é o tema do seminário dentro da igreja de longe de Deus e graças a Deus há uma oportunidade hoje pra você que ainda não adquiriu de adquirir o mais barato você tem uma ideia o irmão Solonildo que foi o que adquiriu o primeiro livro que presenteou o pastor Jesus Afaro você vê como Deus opera quando Deus faz não tem dúvida né gente ele pagou mais por esse um livro só dentro da igreja de longe de Deus do que você pode pagar hoje pelos dois juntos e um deles é o dentro da igreja de longe de Deus e o outro é a aniquilação a última hora esse segundo ele foi a ficção cristã nacional pra glória de Deus mais vendida de abril e maio de 2018 e tem sido muito comentado inclusive vou passar um vídeo hoje aí com o testemunho do irmão sobre esse livro e depois o trailer você adquirindo os dois você paga mais barato do que antes era junto com o frete um só como eu disse não gosto de falar valor no altar o pastor da igreja pode falar eu também não sou nem contra de quem quem fala não mas eu particularmente não gosto é meu jeito tá irmão não estou julgando ninguém não ali atrás você consegue saber é ah e lembra uma coisa que eu esqueci ontem se alguém adquiriu ontem os dois livros o que chamam de combo ali e não pegou o cupomzinho vai lá e pede ali pra minha esposa que tem o cupomzinho se você adquiriu hoje acho que hoje todo mundo recebeu se você adquiriu os dois livros tem um cupom de desconto porque eu lanço um livro novo amanhã mês que vem e não deu tempo de trazer então a gente fez uma numeração de desconto 10% de desconto pra você adquirir o livro novo no mês que vem se você adquiriu o combo tá os dois livros juntos é e antes de passar o trailer pra me despedir hoje eu quero falar uma coisa importante você que pode presentear alguém deixa eu lhe dar duas orientações dentro da igreja de longe de Deus procure presentear pessoas que de alguma forma conhecem o evangelho e o aniquilação a última hora ele é uma trilogia o primeiro e o segundo vai sair até o fim do ano até o meio do livro não tem indicação de que ele é ficção cristã então é um livro que vai te prendendo vai te pegando na história ou seja se você presentear uma pessoa que você está evangelizando você deseja estar gerando em oração pra que se converta com esse livro quando ela perceber que é cristão ela já não vai conseguir mais parar de ler então é uma boa estratégia pra evangelismo só uma coisa que eu esqueci de dizer ontem tá bom e mais uma vez então agradecer aos irmãos ao pastor Josafá por todo o carinho com o qual nós temos sido tratados aqui por todos os irmãos pelo pastor pela sua esposa estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos tá bom então eu vou pedir para os irmãos colocarem aí é o testemunho de um irmão sobre o livro que alguns irmãos me chegam de forma interessante falando uma história interessante amanhã eu vou trazer um engraçado aqui mas é interessante mas esse aí aí eu peço grava pra mim o testemunho então sobre isso a gente põe na internet que é uma forma de alcançar mais pessoas aí eu vou passar pra você então vai passar o testemunho depois o trailer novamente do livro você que não viu vai poder ver de novo tá e todos aqueles que quiserem autógrafo eu não dou porque não sou artista mas faço uma dedicatória com todo carinho pra quem quiser tá bom que Deus nos abençoe gostaria primeiro de me apresentar meu nome é Ciro Dornelles eu sou uma pessoa que desde pequeno sempre gostei muito de ler sempre fui muito dedicado a leitura e gosto de ler qualquer tipo de literatura e me acostumei sempre a estar lendo um livro às vezes leio dois três ao mesmo tempo e eu estou aqui pra falar hoje de um livro que me impressionou bastante é esse livro aqui Aniquilação do Rafael Mel eu confesso que quando comecei a ler esse livro eu não esperava tanto dele eu sabia que o autor tinha algo grandioso pra passar pra gente mas sinceramente eu não esperava tanto esse livro ele tem mistério ele tem suspense ele tem ação tudo muito bem amarrado muito bem feito é um livro que tem tudo para se tornar um grande best seller o Rafael Mel foi muito feliz no momento que escreveu esse livro a forma como ele conduz a história de uma maneira eletrizante uma maneira que te prende da primeira a última página você não quer parar de ler um livro inclusive pra quem não gosta de ler uma excelente oportunidade pra você que não gosta de ler começar a gostar de ler e quem gosta de ler com certeza vai adorar o livro o livro tem tudo isso que eu falei e é um dos melhores que eu já li não percam Aniquilação de Rafael Mel eu recomendo com empenho aniquilação e é um dos melhores e é um dos melhores Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.